Bom pessoal, bom dia! Hoje eu vou ter que fazer sozinho, minha filha não quis vir, minha ajudante me deu o cano, mas ela foi brincar, tem que brincar mesmo, foi sair com as amigas, então vamos lá! Vamos continuar no desafio do Gongo, o Gongo está lá, eu requadriculei, pintei de novo para tirar aquelas marcas do 44 Magno, 357, 3030, 4570, e hoje eu falei que não ia fazer das pistolas, hoje eu vou fazer com ele o 223 Remington, que é o 556 Nato, no meu fuzil Wild, e vou fazer no 308, eu trouxe o 308 também, e trouxe o Socom, o Socom vai fazer menos estrago que o 4570 com certeza, é o mesmo tipo de projétil, eu não uso o projétil certo para o Socom, eu uso um projétil menos, com desenho menos, que favorece menos a rampa, eu uso o projétil de 4570, é difícil achar o projétil certo, existe, mas é caro e é difícil achar, não produzem muito, E como eu estou com duas pistolas, a que eu uso diariamente, e eu estou com a Jirsan, eu resolvi fazer, mostrar a Jirsan, eu sei que não vai acontecer nada no Gongo, mas eu vou fazer o vídeo dela, tá? Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera, é, não consigo, eu vou ter que parar esse, para virar a câmera e ficar nesse jogo hoje, vamos ver se vai dar certo, tá bom? Então, vou mostrar para vocês a Jirsan, é uma cópia da Beretta, é, muito legal, eu gosto bastante dela, é um acabamento muito bem feito, muito bem feito, é, eu vou mostrar para vocês, Vamos lá, câmera virada, Jirsan, a Jirsan é a cópia da Beretta, é de uma fábrica turca, tá? É, ela vem nessa apresentação, nessa caixa azul, é, não é uma caixa maravilhosa, ela vem com os recortes da espuma para você fazer para carregadores extras, eu fiz lá em cima, porque eu comprei um extra, ela só vem com um carregador, ela vem com cadeado, né? Eu já repeti em vários vídeos, todas aqui vem, escovinha para limpeza, vem umas besteiras, tá? É, a minha é em cor terra queimada, né? Que eles chamam, FDE, é, ela é muito igual a Beretta, muito, muito igual, tá? As travas, decoque, tudo, é, a Beretta lançou um modelo novo agora, que é mais reto aqui o punho, tá? É, e tem rosca no cano para silenciador, para o que for. Essa daqui não tem, essa é meio a cópia, essa daqui é um misto, sabe? Essa daqui é meio, meio moderna, meio antiga da Beretta, porque ela já tem o cano mais estendido, é o cano de 5, é, ela tem esse grip aqui, melhorado para os dedos, o encaixe para os dedos, que na Beretta não tem, é, o resto ela é idêntica, a diferença que eu gosto dela é que ela é muito bem acabada, muito bem acabada. É, olha, a Girsan é representada aqui nos Estados Unidos pela EAA, é, European American Armory Corp., então quer dizer, eles representam a Tank Folio, é um monte de marca, tá? É um brand de marcas europeias que eles representam aqui nos Estados Unidos. É bem legal, é, eu gosto muito das armas turcas, gosto mesmo, é, aqui o pessoal, tem bastante gente que usa, tem bastante gente que não usa, é, como são cópias, tem outros fabricantes que fazem, inclusive a própria Taurus faz a cópia da Beretta, é, que faz a nossa PT-92, mas ela já tem as diferenças nas travas, ela tem algumas mudanças, que essas são as cópias mais, digamos assim, fidedignas, a Beretta, é, segue o padrão Beretta, tá? Eu não gosto muito desse gripe, acho um gripe meio safadinho, meio simplão, é, eu não troquei por Pack Myer nada por conta desse desenho na frente, então outro gripe é ruim de, de entrar aí, eu tenho que achar talas de madeira, alguma coisa do tipo, mas eu também não procurei, sendo sincero, com certeza tem, ela já tem esse trilho embaixo, só nas Beretta novas, o modelo militar que vem, essa daqui não, essa daqui já vem, como a nossa Taurus também vem, é, as novas agora, é, a Beretta só tem 3 encaixes no trilho, essa daqui são 4, então ela é bem legal, tá pessoal? E ela, uma peculiaridade dela é que ela roda qualquer carga de munição de 9, cara, ela é muito dócil com qualquer coisa, eu trouxe hoje Val com ponta de 380, carga 5.2, eu trouxe semi-canto vivo, carga mais P, chumbo, eu trouxe semi-canto vivo, carguinha de 6.2 Blue Dot e trouxe a Fioc original, que é a mais rápida das 9mm de fábrica, é, aqui que tem, que eu já comparei velocidade e tudo, ela é bem rápida e eu trouxe original também, então o Gong já tá lá, é, eu não sei ainda como é que eu vou filmar isso, mas a gente vai dar um jeito, vamos iniciar e vou, e vamos dar alguns disparos aí no Gong, o Gong, uns 4, 5 disparos, eu sei que não vai furar, é só para não sujar e estragar muito a fita, para os calibres grandes, senão eu tenho que ficar botando fita toda hora, tá bom? É, bom pessoal, vamos lá, é, a GoPro tá aqui, eu vou tentar fazer alguma coisa lá no Gong, vai ser com uma mão só, hoje tá bagunçado, tem que alinhar tudo aqui e ver se vai sair alguma coisa lá. Bom pessoal, eu não sei se deu para pegar, ó, essa é a carguinha fraca, tá? É, cara, eu tirei no alvo de baixo aqui, no quadrante de baixo, para não desbagaçar muito, mas dá para ver aqui, né? Dá para ver que não fez nada, nada, nada. É uma arma muito dócil, é das minhas 9mm é que roda com a carga mais fraca, é, eu não tenho outra 9mm que aceite carga fraca assim para rodar, não tenho mesmo, é, ela é a única que roda uma carga fraca e roda cargão, eu vou botar a carga mais P nela, vamos dar mais uns 4 tiros, e aí a gente passa para a Koenig talvez, ou então, eu trouxe a Desert Eagle hoje para a gente dar no Gong, eu falei que não ia dar, mas vamos dar 44.50 que tinha que expressa por curiosidade, é, com uma mão só vai ser complicado, mas a gente vai tentar, é, vamos dar mais P, eu vou dar outra pausada aqui no vídeo, vou colocar mais P e a gente brinca aí. Tá sol, mas tá frio para caramba ainda, é, e hoje não tá rendendo, né? É, sozinho é mais complicado, vamos lá, eu tenho que mirar na GoPro, segurar o telefone com a mão esquerda e acertar o alvo, né, meu? Vamos lá, carga mais P, vou dar no mesmo quadrante, tentar, né? Tentar no mesmo quadrante para ver o que acontece. Ó, carga mais P, roda muito bem, é, como eu disse, ela roda qualquer coisa, roda muito bem mesmo, e aí, é, o estrago é um pouquinho maior, mas nada que mude, é, alguma coisa no gongo, realmente 9, não vai mudar, nenhuma das pistolas vão mudar, a gente sabe disso, depois que o, que o 30-30 e o 45-70 não passou por essa chapa, é, nada vai passar, então, nada, nada que eu digo pistola, né? Então, é, vamos passar para Desert Eagle, é, ou eu faço, vou fazer a Koenig, vou fazer a Koenig, porque já tá aqui comigo mesmo, e aí eu mostro para vocês que é uma super pistola, que eu carrego direto comigo, o pessoal não conhece muito, é, porque é turca, e no Brasil tem muita espingarda, 12 turca, mas não tem pistola turca, é, aqui tem, é, eu gosto bastante. Então, pessoal, deixa seu like aí, hoje, Girsan, é um modelo cópia da Beretta, é, Girsan Rigard, é um, é um, é um, é bem legal, eu, 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 eu particularmente gosto, vocês viram, ela funciona bem com tudo, excelente precisão, excelente arma, a gente tá atirando aí, sei lá, uns 12, 15 metros, é, e, talvez eu até, não, não vou fazer mais perto, porque é perigoso, mas, é porque eu tô com todas as mãos ocupadas, e aí fica, tá, não fica do jeito que eu gostaria, é, e o terreno também tá um charco, a chuva não para, e eu quis vir sozinho hoje, pelo menos pra tirar, porque eu gosto de tirar mesmo, então, pessoal, deixa seu like, Girsan, 9 milímetros, é, o cover da Beretta, numa, numa qualidade muito, muito, muito boa, tá, pessoal? É, deixa eu mostrar aqui, tentar mostrar pra vocês com essa mão mesmo, deixa eu ver se aparece, ela tem o decoque, com uma mão só é difícil, ela tem o decoque aqui, deixa eu ver se aparece, e ela fica pra baixo, tá, então, quer dizer, cara, é muito bacana, deixa eu ver se virar pro sol aqui, melhora, então, ela é muito, muito boa, dá pra puxar aqui, e dá pra mostrar aqui, ó, tá vendo, aí ela fica travada, fica no decoque, em ação simples, ela não tem trava, tá, ela não tem trava na ação simples, então, você tem que fazer o decoque, ela tá desarmada, tá, pessoal, aí ela fica ação dupla, ela funciona na ação dupla, normal, como Beretta, como a Taurus, tá, é muito legal, tá, pessoal? Dá um like aí, deixa um like, é uma pistola que eu gosto bastante, é bem legal, custo-benefício é bem bom, tá, pessoal? Obrigado por assistir aí a todos, um abraço! Tchau! Tchau, tchau